Olá galera, tudo bom? Eu sou o Daniel Gravina, professor da Estúdio Online. E aí, gostaram da segunda dica? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre texturização, como a nossa terceira e última dica. O Photoshop tem recursos muito interessantes que a gente vai poder estar utilizando esses recursos em união com a nossa ilustração, tá? Então o Photoshop, você sabe muito bem, que ele é um software voltado para edição de imagens, seja ela qual for, ilustração, fotografia, enfim. A gente vai estar utilizando, vai estar mesclando esses dois elementos para poder fazer algo interessante, tá ok? Vamos lá? Bem, basicamente, está aqui o nosso personagem, tá ok? Damos uma incrementada com um pouco mais de iluminação, tá ok? Uma sombra um pouquinho maior aqui, mas vamos lá. Basicamente, o que nós vamos fazer? Vamos estar utilizando aí uma fotografia, tá ok? E vamos estar utilizando parte dessa fotografia com o auxílio das nossas ferramentas de seleção e levar para aquela outra imagem para onde a gente está desenhando, tá ok? Então, basicamente, eu vou pegar qualquer ferramenta de seleção da sua escolha, a gente tem a select, temos a laço, enfim, eu vou estar utilizando aqui a laço. E vou selecionar aí uma região que eu acho interessante, né? O meu objetivo aqui é que lá na minha ilustração eu consiga ter esse mesmo nível de detalhes, essa quantidade de rugas que você está vendo aqui nessa pele desse elefante, tá? Então, a gente vai estar utilizando esse pedaço aqui e vamos transportar ele aqui para a nossa ilustração, tá? Lancei aqui, vim com essa parte, vou selecionar o meu pedaço, vou ampliar um pouco. Bem, lembra que o Photoshop trabalha com o recurso de camadas, tá ok? E ele tem um recurso muito interessante também, que a gente vai estar utilizando aqui agora, que são os modos de mesclagem, tá? Tá aqui a nossa camada, o elefante vai estar ali por baixo. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho e você tem aqui algumas opções de como que essa camada de cima vai estar sendo mesclada com a camada de baixo. Então, você tem algumas opções, tá? Então, é interessante você ir selecionando e ver qual você acha mais interessante, né? Então, aqui já, aqui com a transparência, enfim. A princípio, vamos utilizar aqui a Multiply, tá ok? Olha que interessante, vou dar o zoom, que você tá vendo, tá? Então, ele basicamente imprime aquela peça, aqueles detalhes que eu achei interessante, tá? Vou aumentar aqui pra gente passar uma área um pouco maior, beleza? Então, basicamente, a gente vai estar utilizando o modo de mesclagem, esse modo de mesclagem. Agora, olha o que interessante, eu não quero alterar a coloração do meu elefante lá atrás, né? Você vê que a cor da pele, esse amarro rosado, né? Rosado, ele, ele, quando mistura com a nossa camada aqui de baixo, ó lá, é uma alteração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, já tá corrigindo isso, é remover na coloração da camada, tá? Aqui no painel, controle de saturação, botar remover na saturação, deixando a camada totalmente cinza, né? Você vê que já não há alteração, apenas o volume, as rugas ficam ali em evidência. E... vou fazer um pequeno controle aqui com... com a iluminação também. Legal, achei interessante esse resultado. Vou melhorar um pouquinho... O que eu vou fazer agora? Posso vir aqui com a borracha, com a camada selecionada a camada da textura, e vou vir removendo... removendo esse conteúdo, tá? Posso utilizar borracha, posso utilizar ferramenta de seleção, tá? Posso usar. Pode utilizar aquele que você se sentir mais confortável. Bem, o marfim não vai ser alterado. Então, vou tirar aqui essas ruas do marfim. Essas presas ali. Legal. A gente pode estar utilizando um recurso não destrutivo do Photoshop, que é a máscara também. Ok? Mas, nesse caso, vamos comer apenas para demonstração. Vamos lá. Vou aproximar aqui dos olhos, né? Não quero ter essas ruas aqui nos olhos. Então, vou simplesmente removendo. Certo? Ok. Bem, você vê que tá um pouco... ainda fica um pouco... um aspecto um pouco artificial, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma nova camada, e vou fazer uma pintura por cima dessa... Esse é um pouquinho mais delicado. Vou botar... fazendo uma pintura para mesclar ele um pouco. Então, vamos analisar a opacidade. Então, vamos começar a fazer uma iluminação. Ok? Bem, então, você vê que começa a ficar um pouquinho mais realista, né? Começa a dar um efeito um pouquinho mais interessante. E esse é um recurso que você pode estar utilizando para alguma textura de material mais... Como nesse caso aí, essas rugas. Você pode estar utilizando também para cobrir áreas com pelo, né? Fazer um animal e tudo. Você pode, inclusive, estar utilizando uma fotografia para estar copiando ali, por exemplo... Você faz uma iluminação de um rosto e você colocar a pessoa sardenta, espinha, ferida... enfim... Uma variação muito interessante. Ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. É... Isso foi só uma demonstração daquilo que vocês estão para conhecer no curso. E, enfim... Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê. Até a próxima.